O tema que vos trago corresponde à segunda parte de um trabalho maior que venho a desenvolver, um trabalho que é acerca da reflexão de Marx e Engels sobre os Estados Unidos da América. A primeira parte, até já se encontra publicada, tem a ver com as reflexões de ambos sobre a guerra civil americana. Agora, cabe a vez de vir apresentar, de bater convosco o que os dois refletiram acerca do movimento dos trabalhadores americano. Não obstante, estas duas reflexões estão ligadas. Tínhamos em conta que a guerra civil trouxe o fim da escravatura e com este um ascense industrial nos Estados Unidos. Os dois autores já o destacavam no seu tempo. Marx dirá ainda em 1860, já agora, para balizar os textos que eu vou trabalhar, eles estão dispersos há quase 40 anos, alguns são dos anos 60, alguns até dos anos 90, porque Engels ainda escreveu sobre isto nos anos 90, mas são sobretudo dos anos 70 e 80, do século XIX. Mas Marx dirá ainda em 60 que a maior coisa que estava a acontecer no mundo era o movimento escravo americano. E de outro lado, também o movimento escravo dos servos na Rússia. Obviamente que as reflexões de ambos acerca da Rússia, isto dava para fazer uma outra apresentação, e muita tinta tem corrido sobre isto, mas aqui o fundamental é que ambos, ainda antes da guerra civil americana, que era de 61 a 65, já previam as mudanças que isso iria acarretar. Mas, dizia eu, no âmbito das reflexões acerca dos Estados Unidos, estas comportam em si, a meu ver, um contributo particular para uma melhor compreensão da concepção materialista da história. Não a desenvolvendo necessariamente, mas permitindo alguma clarificação de alguns dos seus aspectos, bem como permitindo o exercício de ambos da sua própria teoria. Na outra parte, sobre a guerra civil, com a qual não vos vou amassar muito mais, tratava-se para os dois autores provar a escravatura como causa. Ao contrário daqueles que na altura diziam que a guerra civil como causa da guerra. Porque havia quem dissesse na altura que a guerra civil tinha como causa a tarifa imposta pelos Estados do Norte aos Estados do Sul, esquecendo uma série de questões, como o facto da guerra civil ter começado ainda antes da própria tarifa, mas pronto, isso são, como eu dizia, outras questões. E Marx também destacava a propósito as leis objetivas que conduziam a escravatura a um beco sem saída. Entre os dois autores, Marx e Engels, Marx foi aquele que mais escreveu sobre este assunto da guerra, ainda que Engels tivesse escrito bastante, mas não no sentido que é mais a minha área, a da filosofia, mas para as questões militares. Chegou mesmo a delinear aquilo que os Estados do Norte, que combatiam os Estados escravocratas do Sul, deveriam fazer para poder ganhar a guerra. Os Estados do Norte tiveram dois anos a apanhar a pancada, por assim dizer, até que, por acaso, a estratégia utilizada acabou por coincidir com o de Engels, não digo que tenham lido Engels, mas foi a estratégia prevista por Engels e acabaram por começar a ganhar realmente a guerra. Isso é um pequeno à parte. Os dois publicaram em diversos periódicos na altura, destaca-se o New York Daily Tribune e o Deep Press de Viena, mas agora o grosso da questão vai remeter para a troca de correspondência de ambos. Nós entramos e com outros companheiros e já será Engels o autor que mais vai escrever sobre esta questão do movimento dos trabalhadores nos Estados Unidos. Não é que Marx não tenha dito nada significativo acerca deste, bem pelo contrário. Para dar um exemplo, numa entrevista ao Chicago Tribune em 78, o entrevistador americano que lhe fez a entrevista, revelava-se bastante impressionado com a intimidade de Marx com a realidade do seu país. Mas Engels sobreviveu ao companheiro e acompanhou a maior parte desse período de ascense nos Estados Unidos, chegou até a visitar em 88 os Estados Unidos e o Canadá também, acompanhou de perto a tradução da sua maior obra de juventude, a situação da classe trabalhadora em Inglaterra, que era traduzida para inglês e publicada em Nova Iorque em 87, e pôde ele mesmo servir como uma das molas propulsoras à segunda internacional, que teve como um dos seus motos os acontecimentos de Chicago em 86. Apenas para a vossa informação, porque não pretendo desenvolver a troca de correspondência em particular, mas para saberem que os principais correspondentes na altura foram Adolf Zorga, alemão que foi secretário-geral da Primeira Internacional quando esta se transferiu para os Estados Unidos, em 72, até à sua dissolução, e Florence Kelly Vysnevetsky, socialista americana que traduziu a obra já referida para inglês e que era também casada, daí este apelido, casada com um russo-polaco, com um socialista russo-polaco. Duas notas ainda antes de avançar para o tema com maior detalhe. Aqui não pretendo estabelecer qualquer analogia, pelo menos direta, com o movimento dos trabalhadores dos Estados Unidos atual. O mesmo poderá ficar para debate, se assim vocês o entenderem, entenderem fazer alguma observação nesse sentido. E também peço desde já desculpa pelo caráter potencialmente errático da minha apresentação, e porventura menos profundo, pois a forma epistolada dos conteúdos às vezes pode ser um pouco traiçoeira, pois andamos de carta em carta ou para trás e para a frente, e este cozimento, ou melhor, descozimento de uma manta de retalhos, pode trazer algumas dificuldades. E a maior parte das questões que eu vou levantar, até nem sequer são propriamente novidade no âmbito da concepção materialista da história, mas como eu dizia, nestas reflexões, acho que os Estados Unidos podem servir como um caso particular, que vem ilustrar parte desses mesmos desenvolvimentos teóricos. Assumo naturalmente, desde já, a minha culpa do que problemático possa vir a surgir. Portanto, avancemos, pois o tempo escassei, daqui a bocado não disse nada daquilo ao que vim. Os Estados Unidos experienciavam um período de verdadeira ascensão, como eu já referi. No mercado mundial, tornavam-se numa das nações dominantes a par da Inglaterra, Alemanha e França. Aquilo que hoje seria impensável, julgo eu, mas isto dos conflitos imperialistas nunca se sabe, na altura estava bem próximo das consciências, a possibilidade de um conflito entre os Estados Unidos e a Inglaterra. A velha nação tinha dificuldade em aceitar a competição, ainda para mais de uma ex-colónia. Com isto, e assim, começamos por Marx. Ele apelava então a que a classe trabalhadora dos Estados Unidos surgisse na cena da história, como ator, e que procurasse impedir esta guerra. Apenas no final do século XIX, a situação se regularizaria, não seguramente sem a pressão da classe trabalhadora americana. E aqui Marx também apelava a que se lembrassem do exemplo inglês. Durante a Guerra Civil Americana, Inglaterra e também a França não se envolveram para apoiar os Estados do Sul, os Estados escravocratas, para defender as produções de algodão, para continuar a alimentar as suas fábricas. Foi muito porque os trabalhadores ingleses se juntaram aos Estados do Norte e fizeram greves, mesmo que tivessem de passar muita fome, porque as fábricas estavam também a entrar em falência, pela falta de algodão, e Marx lembrava precisamente isso. Mas Marx também surge a apelar a que os socialistas procurassem ganhar o apoio da classe trabalhadora e para isso teriam de ter em conta os problemas daquela nação. Os conselhos podem parecer obviedades, mas talvez compreendam um pouco melhor o que lá se passava, ou a confusão que lá reinava, quando se atende à necessidade que Marx teve de explicar o que é um movimento político. Numa troca de correspondência com um dos socialistas lá radicados, e vale a pena citar um pequeno xerto, porque a passagem ainda é extensa, Marx dizia que o movimento político da classe trabalhadora tem naturalmente como seu objetivo final a conquista do poder político para a sua classe e isto requer, claro, uma organização prévia da classe trabalhadora desenvolvida até um certo ponto, o que advém das próprias lutas económicas. Fim de citação. Isto será o Beabá do que já deveriam estar fartos saber, mas parece que não seria o caso. Daí que, em 1877, Marx procura destacar, em carta enviada a Engels, a necessidade de se constituir um partido político da classe trabalhadora nos Estados Unidos. Uma maneira de se juntar aquilo que se encontrava fragmentado e fragilizado. Marx salientava ainda, por exemplo, na entrevista já referida ao Chicago Tribune, que o socialismo, ao contrário do que entendiam alguns círculos, não teria sido importado para os Estados Unidos. Se as relações capitalistas de produção agora se desenvolveram naquela nação, então a possibilidade do socialismo viria à reboque. Esta é a passagem em cito. Na América, somente a partir de 1857, é que o movimento dos trabalhadores se torna visível. Então, os sindicatos começaram a florescer. Então, formaram-se as assembleias de sindicatos, nas quais os trabalhadores de diferentes indústrias se uniram. E depois vieram os sindicatos nacionais. Se considerar esse progresso cronológico, verá que o socialismo surgiu naquele país sem a ajuda de estrangeiros. E foi causado apenas pela concentração de capital e pelas relações alteradas entre os trabalhadores e os seus empregadores. Fim de citação. Aqui se encontra, porventura, uma valente estocada naquilo que também é conhecido como o mito do excepcionalismo americano. A ideia de que os Estados Unidos são qualitativamente diferentes e superiores em relação às demais nações. E que o destino manifesto, que os coloca como guia do novo mundo, é uma suprema verdade. Com esta estocada, não se descuram as particularidades de uma nação, assim creio, apenas são colocadas no seu contexto mais global, no processo. Não por acaso, Marx vai dizer que de acordo com as regras do Conselho Geral da Primeira Internacional, na terra dos Yankees, a Yankeeland, como ele dizia nesta passagem, as questões devem se relacionar primeiramente com os Yankees. Um à parte, e na verdade Marx não o diz, mas já agora que ele dizia que o socialismo não era importação dos socialistas para os Estados Unidos, realmente aquilo que, se quisermos brincar um bocadinho, foi importado, foi realmente o capitalismo. Dado que não havia capitalismo nenhum nos Estados Unidos, até à chegada dos colonos, e os índios não conheciam nada disso. Avançando já para Engels, este aventava algumas razões para que a constituição de um movimento forte e organizado e que desse lugar a um partido, até ao momento não tivesse tido realmente lugar. Por exemplo, dizia que se mantinha a ideia, de facto, arraigada, de uma fluidez de classe, às vezes mais na ideia do que na própria realidade. Isto é, o sentimento que se poderia subir de classe com alguma flexibilidade. Que se podia subir na vida. Também o American Dream, não é? Entendia-se por deter direito a um pedaço de terra para si, tal como os primeiros colonos tiveram, ainda que o processo, e tenha-se em conta, de colonização não tenha sido assim tão simples. Mantinha-se também a estratificação de classe, pois havia como que uma aristocracia sindical, constituída pelos nativos, nativos aqui, que são os descendentes de colonos ou descendentes de imigrantes após várias gerações, e não os índios, que já conseguiam viver um pouco melhor, deixando de fora a generalidade dos imigrantes. E o facto também de que lá, como na Europa, a política já se tinha tornado um bem transacionável, porquanto uma república burguesa não serve outros interesses que não os do capital. Deste modo, as suas principais preocupações, as de Engels, tangiam precisamente o que à constituição de um partido dizia respeito, ou melhor, à falta dele, ao contributo dos socialistas germano-americanos, os socialistas alemães que se radicaram naquele lado atlântico, sobretudo depois de uma segunda vaga, a primeira vaga a lembrar foi a de 1948, depois das revoluções na Europa, e a segunda após a Comuna de Paris, mas também, para o caso particular dos alemães, após as leis repressivas antissocialistas de Bismarck. E é o desprezo pela teoria dos nativos americanos. Comecemos por aqui. Os americanos apresentavam, segundo Engels, uma espécie de desprezo pela teoria. Apresentavam, por sua vez, uma tendência para serem mais práticos, mais propriamente, que ao campo do empirismo dizia respeito e não tanto a uma praxis, mas para isso também não terá ajudado nada à teoria que os socialistas germano-americanos quisessem pôr, supostamente a partir desta, uma cópia da experiência europeia à realidade dos Estados Unidos. Daí Engels insistiu várias vezes em que os americanos teriam de aprender com os seus próprios erros. Era o que restava a um movimento sem uma teoria sólida. Não obstante, a propensão para a prática indicava que havia pelo menos movimento. Faltava o que faltava era o partido da classe trabalhadora, e Engels dirá, para esse efeito, que nem os trabalhadores serão poupados a esta experiência, a confusão das trade unions, dos sindicatos, dos socialistas, dos knights of labor, também uma grande estrutura sindical saída da União Nacional do Trabalho, que é a primeira grande estrutura sindical nos Estados Unidos, a confusão persistirá por algum tempo até que a sabedoria nasça de seus próprios infortunios. Mas o principal é que eles estão agora em movimento, como eu dizia, que realmente estão a progredir e que o feitiço foi quebrado. As coisas vão-se mover rapidamente, mais rápido do que em qualquer outro lugar, mesmo que o rumo que adotem possa parecer errático e do ponto de vista teórico quase demente. E dirá também, e volto a citar, num país que entrou recentemente no movimento, o primeiro passo realmente crucial é a formação pelos trabalhadores de um partido político independente, não importa como, desde que seja distinguível como um partido do trabalho. Fim de citação. O que tem em conta que tudo se encontrava disperso em vários sindicatos, em várias fações, que se entendiam às vezes até como partido, mas não o sendo de facto, etc. Por exemplo, existia o German American Socialist Labor Party, o Partido Socialista do Trabalho Germano-Americano, e deste partido Engels dirá um primeiro momento que é um partido necessário ao movimento. Com a sua experiência e conhecimento teórico adquirido na Europa, poderia ajudar o movimento dos trabalhadores nos Estados Unidos a ter maior noção do que fazer. Só que cabia, entretanto, a que esses germano-americanos saíssem da sua concha político-ideológica. Por isso, num segundo momento, poucos meses depois, Engels vai preferir que o partido, este partido socialista-germano-americanos, se a extinguisse, pois havia-se tornado pior em mente a que o soneto tornara-se realmente prejudicial ao movimento. Vejamos. Engels aponta aos germano-americanos sectarismo, o aprender de cor sem compreender, o querer impor modelos, aquilo que aprenderam na Europa, nos Estados Unidos, dirá que eles não veem na teoria senão um credo, em vez de um guia para ação, passagem bastante conhecida. em carta a Bernstein, olhem quem, lembrará a propósito destas andanças que Marx terá dito sobre algumas interpretações dos socialistas franceses que, a ser assim, ele próprio não seria marxista. Também uma passagem bastante conhecida. O que aqui assentaria nas interpretações dos germano-americanos. Era como se houvesse uma espécie de atitude messiânica. Cada novo socialista alemão emigrado para os Estados Unidos julgava-se o salvador e parecia querer acabar com tudo o que fora conquistado, para começar o movimento a partir de si próprio. Eu aqui não estou a insistir nessas questões, mas havia muito de Ferdinand Lassal, Engels e Marx estão sempre a chamar a atenção para isso, o Lassalianismo que fugiu da Europa e que afinal se foi instalar no socialismo nos Estados Unidos. Havia de muito Ferdinand Lassal, o socialista pequeno-burguês alemão, no geral das concepções destes germano-americanos. Enfim, aos americanos cabia definir o seu rumo desde que não descurassem os ensinamentos gerais da luta global e teóricos do marxismo. Caminhando agora para o fim, a haver aqui algum contributo para a compreensão da concepção materialista da história, que vale a pena destacar em nota final, parece-me que se deve apontar para a constituição de um partido político da classe trabalhadora. Ensinamento confirmado pela Comuna e condição fundamental para que qualquer movimento tenha sentido e não seja apenas uma força cega e espontânea, como acontecia no movimento americano, principalmente porque andava a reboque de sindicatos fragmentados. Como Marx chama a atenção na entrevista que eu já referi, a classe trabalhadora move-se espontaneamente sem saber quais os fins que o movimento terá. Os socialistas não inventam o movimento, mas dizem meramente aos trabalhadores, isto é obviamente uma entre várias questões, eu apenas extraí este excerto, dizem meramente aos trabalhadores qual o caráter e os fins que este terá. Infelizmente, aquele que eu já referi, o Bernstein, não deverá ter lido desta entrevista. Mesmo para finalizar, o mais parecido que podemos ter aqui com uma comparação com os dias de hoje poderá ser o seguinte, Engels expressou-se até ao fim otimista em relação ao movimento dos Estados Unidos. Manifestava alguma tristeza, é certo, por estes virem abaixo muito facilmente nos momentos mais baixos, dos altos e baixos, que ele chama a atenção, precisamente numa carta às órgã, que os americanos, sempre que havia um momento mais baixo, pronto, era como se a luta já não valesse a pena, como se o movimento fosse para esquecer, para dispersar, e Engels dizia que ficava sempre alguma coisa dos momentos mais altos, significava sempre algum ganho, mesmo que se andasse para trás alguma coisa tinha ficado. Em suma, destes altos e baixos do movimento, para o presente efeito é do movimento americano que estamos a falar, e como eu dizia que podemos incluir o atual, não nos devemos ficar apenas pelos baixos, a situação mudou imenso e em diversos aspectos até melhorou bastante. Já agora a atenção, isto não é nenhuma apologia do andar-se devagar devagarinho e ainda menos do que vigora para aqueles lados. Duas coisas são certas, o internacionalismo inerente ao marxismo e a sua tomada de partido pelos trabalhadores de todas as nações, inclusive, e se calhar principalmente, da maior nação imperialista, mesmo quando as coisas parecem difíceis, não deve ser descurado. E ao contrário do que os doutrinários americanos atuais, os doutrinários da ideologia dominante e um pouco por todo o lado nos dizem, a história ainda não acabou. Se a Rússia do século XIX for o baluarte da reação europeia, como Marx chamava a atenção, hoje os Estados Unidos são o baluarte do imperialismo à escala global. Naquela aconteceu a outubro e eu também me quero expressar um pouco otimista, otimista demais se calhar, mas vamos ver o que é que a história nos reserva para esta, há mais meses no ano. Obrigado pela vossa atenção. Aplausos. Aplausos. O que é isso?